Uma das ações mais interessantes que o Oda está fazendo nos últimos capítulos é além dos Goroaces, depois de um ano, acabou invertendo ali as numerações para dar dicas dos possíveis acontecimentos. A gente observou ali uma grande dica acontecendo ali do capítulo 481 para o capítulo 1084, quando a gente observa o próprio Moria utilizando a sua habilidade máxima para criar uma sombra e isso era o Forrest Downing para o capítulo 1084 sobre as ações de Musa Ma. Então, o Oda é quando a gente começa a achar um pouquinho as pistas que ele vai deixando na história ele começa a bagunçar ainda mais e essa numeração está completamente exposta na história de One Piece. Só que um dos detalhes mais interessantes e que até mesmo Vivi, a personagem que voltou a ser o grande destaque atualmente de One Piece, pode ter surgido através dessa inversão. Tipo, vamos! Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal! Hoje a gente vai fazer um vídeo bem peculiar, né? A gente vai navegar aqui pelos mares de One Piece através de um mapa não oficial, né? Daquilo que eu entendo é o mapa que chega mais próximo da realidade atual de One Piece. Mas a ideia é focar nos polos, nas inversões de polos. Isso aqui está me deixando maluco essas coisas, essas informações foram reveladas para nós nos últimos capítulos. E Mu, Vivi e a forma como essas numerações Koda vai colocando em One Piece, mostrando detalhes importantes para a gente tentar entender o que foi prosseguido dali em diante. Então, se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos também. E se você puder, deixa aqui o seu valeu, porque ajuda a gente pra caramba a continuar crescendo ou se torne membro aqui do canal, porque assim você faz com que os nossos vídeos saiam cada vez mais incríveis. Bom, faz bastante tempo que eu estou querendo trazer um vídeo assim, né? São dois vídeos, na verdade, que eu estou querendo trazer aqui para o canal, né? O vídeo explicando um pouco sobre a geografia de One Piece. Isso, a gente não vai focar totalmente na geografia aqui, mas a gente vai ter uma ideia basicamente do que eu quero passar. E o outro vídeo que eu quero fazer, ou uma live, é brincando com o Goroastas com vocês, né? A forma como a gente pode prever ou até mesmo ali tentar encaixar algumas coisas sobre os próximos capítulos. Tentar fazer um quadro aqui interessante toda vez que tem reato, pelo menos essa semana eu vou tentar prever ali alguns capítulos, né? O Oda está tentando, na verdade, o Oda, ele lança capítulos a cada, meio tipo assim, faz três capítulos, depois folga. Então, provavelmente, a gente vai tentar prever aí os próximos três capítulos a cada folga que o One Piece pode ter. Então, a gente vai tentar fazer com que esses quadros ocorram aqui no canal. Então, são dois vídeos que a gente vai tentar fazer aqui, né? O primeiro é mais ou menos, é quase como se fosse uma primeira parte aqui sobre o mapa. E o segundo vídeo é explicar para vocês como funciona a técnica de Goroastas, a troca realmente ali da numeração, tentar identificar o que pode acontecer na história, porque o Oda está brincando com a gente, né? Essa troca e essa numeração que ele faz na história, ele mesmo incentiva a gente a ir atrás dessas pistas lá nos SBSs. É claro que tem coisas que a gente deve ficar com o pé atrás, mas tem outras coisas que são bem claras, como uma mensagem ou um ponto ali para a gente tentar prever os acontecimentos. Bom, vamos direto aqui para o mapa, né? A gente começa a história de One Piece lá na Vila de Fuxa. A gente está aqui, né? No nosso barquinho, né? Nós temos aqui o nosso barquinho do Luffy. Aqui que ele dá aquele gomo-gomo no pistol gigantesco no Rei dos Mares, né? E aqui que nós temos aqui a formação do nosso barquinho chegando até a Vila de Surup, né? Onde o Luffy acaba encontrando ali o Usopp e tal. No meio do percurso, né? No meio de toda essa bagunça aqui, a gente encontra o Bug, encontra o Zoro, encontra a Nami e tal. Mas o importante mesmo é aqui na Vila de Surup, onde nós temos o Going Merry, né? A forma realmente de termos ali uma grande reviravolta, uma grande mensagem ali na trama, né? E o mais interessante é que o Going Merry também carrega uma mensagem, né? Nessa inversão dos polos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa parada da felicidade, da alegria. E depois, quando chega, né? Quando passa pela Reverse Mountain, né? Quando acaba passando ali pela parte de reverter o processo do caminho pra chegar ali nas rotas que o Luffy e os Mugiwaras queriam traçar. Era bem importante pra gente ter um barco ali decente. E aqui nós temos o Going Merry, né? Navegando, deixa eu só estacionar o meu barquinho aqui. E nós temos também aqui, então, a forma como eles partem em busca de outras situações, né? Nós temos aqui ele chegando em Barat, acontece toda aquela treta, o Luffy chama o Sanji pra lá, tudo mais, a Nami acaba atraindo eles. E aí eles sobem, né? Eles acabam subindo aqui na direção para a Vila de Coco. É a Vila ali de Kokoyashi, que é aonde a própria Nami acaba crescendo, né? A própria Nami acaba crescendo também. Toda essa parte, realmente. O mapa não tá completamente certo, perfeito, assim. Mas, basicamente, dá pra ter uma ideia do que eles acabaram passando e tudo mais, né? Então, nós temos aqui a Vila de Coco, aonde a própria Nami acabou, é... Meio que, tipo assim, lidando com todas as ações do Arlong e tudo mais. Só que eu quero focar aqui com vocês, é essa parte aqui, ó. A gente desce, sentido aqui, passa novamente por Barat. Logo e tal, né? Tem quase a execução do Luffy. E nós chegamos na montanha de Reverse, né? A gente chega aqui na montanha de Reverse. O Goi Mary sobrevive aqui, de alguma forma, e desce em direção a Paradise, né? Desce aqui em direção a Paradise. E aqui que tem uma coisa interessante, né? O mapa de One Piece, ele é feito de uma forma pra como se fosse quase um... É verdade, um globo, né? É um globo. E a gente pode observar que a Red Line, ela cobre toda a volta, né? Ela passa pelo planeta inteiro. Então, é como se fosse realmente ali uma fronteira para que o governo pudesse controlar. Então, nós temos no meridiano de Greenwich, nós temos ali a Red Line. E também na linha do Equador, nós temos a forma realmente ali, tanto de Paradise, quanto também ali do Novo Mundo, né? A forma realmente da Grand Line, né? Dessa grande linha realmente focada na história de One Piece. Então, nós temos essa volta em torno do mundo. E isso é muito importante pra quê? Porque nós temos sempre essa disputa em One Piece sobre os polos, né? A gente tem ali o próprio Shanks discutindo com o Bug sobre qual o polo que é mais frio do que o outro, né? Ah, o Shanks fala ali que um polo é mais frio, o Bug fala que o outro polo é mais frio. E aí, eles ficam realmente nessa discussão forever sobre essas questões. Temos também várias teorias na história sobre o Kid ser ali uma grande chave fundamental. O próprio Oda mesmo fala isso nos SBS, de que ele tem algo ainda guardado pro Kid na trama e provavelmente envolve sobre essa inversão dos polos ou coisa do tipo. E não é à toa que provavelmente ali a sua fruta tenha alguma conexão com isso. Mas o mais importante, como a gente tem falado, é essa inversão dos polos. Esses acontecimentos de One Piece que podem mostrar pra nós, como a gente tem falado sobre o 6 e o 9 e a forma como é um número, é o único número que dá pra você inverter e transformar em outro, né? Você possa reverter ali, inverter e transformar em outro. E o mais interessante, cara, que assim que a gente passa pela Reverse, né? A gente dá de cara com a Vivi, né? É impressionante isso, né? A gente chega ali na Red Line, passa pela Reverse e aí você dá de cara com a Vivi. E logo depois, né? Quase... Logo depois não, né? Mil capítulos depois, novecentos e poucos capítulos depois, a gente tem ali a... Meio que tipo assim, a solução de que a própria Imo Samar seria a Lili. A forma realmente dessa conexão da personagem. E o mais legal é que a Vivi, ela é o Reverse, né? A Vivi seria a própria figura ali do Reverse, que é o mundo original, que é o mundo onde as coisas deveriam estar. E é o lugar onde está, né? Na maioria dos fatos, é onde aponta, pelo menos é onde realmente indica o lugar onde está o One Piece. É a forma realmente de algum local, porque é o fim da rota, né? Sabemos que tem o Baph, depois tem o Lodestar e aí acaba. Não tem mais nenhum lugar para se pesquisar. Então, tendo ali a One Piece na Reverse e a Vivi sendo realmente essa catapulta ali para os demais personagens, demarcaria para nós a apresentação de Imo lá em Mary Joce, né? Então, ó para vocês terem uma ideia, né? O planeta, o globo, né? Nós temos o globo aqui. De um lado, nós temos a Vivi. Do outro, nós temos Imo Samar. Cara, isso aqui para mim é fantástico, né? Os Mugiwaras, então, eles navegam aqui em Paradise. Eles chegam em Water 7. Tem que abandonar aqui o Mary, né? Acabam tendo ela despedida. Chorei pelo barco pela primeira vez. E aí, olha que legal. Eles chegam aqui em Sabaoth, né? Passam por debaixo e acabam saindo do outro lado, né? Eles passam pela Ilha dos Tritões, chegam do outro lado aqui, passam pela Nova Marine Ford e vão embora. Acabam chegando aqui, passando aqui, Zou, Tau, Ano. E aí, automaticamente, hoje, eles devem estar mais ou menos por aqui, né? Eles devem estar entre aqui, não devem estar muito perto de Rashi no Sul. Eu bafo, provavelmente, Egghead deve ser mais para cá, né? Egghead está mais para cá. Quando eles foram sair de One, eu até tentei achar que poderia ser o Lorde Star. Mas aí, o Oda veio com Egghead para a gente evoluir ainda mais as questões relacionadas ali ao Vegapunk. E aí, nós estamos de cara novamente com o Reverse. Nós estamos de cara novamente com o Reverse. E a forma, realmente, como não existe mais escapatória daqui para frente. Agora, é ir em frente, né? Ou você atravessa, calma e bete, e é morto ali pelos Reis dos Mares. Ou você segue em frente e, provavelmente, é um desses lugares aqui que deve estar One Piece. Em algum desses locais aqui que deve estar One Piece. E a formação, realmente, dessa indicação de Loftail, né? Seria interessante porque o Reverse é onde você acaba conseguindo trazer, realmente, o mundo para a sua origem, né? Para a sua forma original. E o Reverse, como vocês podem ver, não tem nenhum local para inverter ou coisa do tipo. Porque Mary Jossie é absoluta, né? A gente tem aqui cinco caminhos na qual você pode prosseguir, né? Cinco caminhos na qual você pode trilhar. E Mary Jossie, não. Mary Jossie é um caminho só. Eles são absolutos. Eles não voltam atrás. Então, essa figura, cara, até ali, no estilo que você consegue observar a forma como o planeta Terra de One Piece funciona. Demarca exatamente como o mundo é conectado direto e apenas a Imu-sama. Então, cara, eu achei essa parte aqui, né? O próprio Yuderon trouxe lá no vídeo dele sobre essas conexões. Ele fala um pouco mais. Ele aprofunda lá sobre o Crocus, né? A forma como o Crocus também está conectado da forma médica. E como os médicos foram aqueles que começaram ali a apresentar para nós, né? A doutora Corrêa acaba falando ali para nós sobre a vontade dos de, né? A forma como tudo isso é apresentado para nós. E tudo isso vai se conectando aos pontos. A forma, realmente, como a Vivi é apresentada para nós no final ali, né? Do Reverse. A forma como ela aparece no começo. E aí, lá em Mary Jossie, a gente tem a apresentação de Imu-sama sendo o paralelo completo. É uma disputa, é uma conversa. Quem é mais frio, né? Quem é ali essa grande questão sobre tanto ali o Bug e também o Shanks. A fala dessa duplicidade ali de polos. E aí vem a grande questão, né? Quando o Luffy, né? Isso que é um ponto interessante também. Quando o Luffy, ele acaba se despedindo da Vivi. A Vivi acaba questionando ali ao Mugiwara se ele poderia chamar ela ali de amiga mais uma vez, né? Por que que ela falaria isso, né? Por que que teria essa questão? E agora a gente começa a pensar que talvez essa fala aqui da Vivi seja porque quando o Luffy chegar e ver quem é Imu-sama, ele veja o espelho da personagem. Talvez ali o espanto do Rei Cobra não tenha nem sido tanto assim por alguém. Claro, né? Teria sido muito grande por alguém estar sentado no trono vazio. Mas também porque a pessoa que está sentada no trono vazio é a cara da sua filha. E aí 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 E aí